Um idoso coloca baterias de relógio no pênis para tratar impotência e perde o pinto. Reinaldo Janequínio vai cantar o musical Priscila, a Rainha do Deserto. Uma mulher mija dentro do Uber e causa revolta entre motoristas. Kid Bengala tem o seu comercial do Burger King removido das redes sociais por razões de tamanho. Baby do Brasil anuncia o apocalipse e avisa que foi abduzida. E um cantor católico gay disse que deixou de ser gay. Agora ele é apenas um homem com tendências a ser gay. Essas e outras notícias inúteis que vão alegrar ou destruir o seu domingo na nossa revistinha online semanal. Solta a vinheta! Olá Belovers, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina e âncora deste canal Be Quarentona. Onde a gente utiliza o olhar da maturidade para a gente dar opiniões sobre as coisas do mundo. Não esquece de seguir aqui o canal, a gente precisa chegar logo a 100 mil inscritos. Dá o seu like, deixa seu comentário. Tem duas maneiras muito bacanas de ajudar o canal. Um deles é o Apoia-se. Você todos os meses dá aquele matinho, aquela graninha para a titia. E o outro é o Pix, aqueles 500 reais. Mentira, pode ser 10 reais, 20 reais. Um idoso com mais de 70 anos de idade acabou indo parar num hospital australiano com fortes dores no pênis. Quando chegou no hospital, foi descoberto que havia três unidades de bateria de relógio dentro do seu órgão. O paciente, que não foi identificado por razões de privacidade, colocou as baterias com um tamanho aproximado de uma bala de tic-tac cada uma através do canal uretral, por onde passa a urina. As baterias não retornaram nem com a saída do xixi e o idoso teve que fazer uma remoção cirúrgica. Segundo o boletim médico, o idoso sofria com impotência sexual e já havia feito inclusive terapias de eletrochoque para recuperar as erações. No hospital, ele alegou que tinha o hábito de inserir corpos estranhos na uretra em busca de prazer. E isso tem um nome, tá gente? Se chama Sounding e deve ser praticado com objetos apropriados e esterilizados com todos os cuidados. Enfim, ao chegar ao hospital, o velhinho estava com o órgão inchado, pelo menos nesse momento ficou grande e duro. O caso foi publicado na revista Urology Cage Reports no dia 10 de fevereiro e durante a cirurgia os médicos descobriram que a uretra do paciente estava queimada por conta do vazamento das substâncias corrosivas. Os médicos drenaram todo o pus e descobriram que 8 centímetros da uretra havia necrosado, o que os obrigou a retirar parte do órgão do paciente com a substituição do canal por um cateter. Ou seja, ele perdeu o Bilal. A atriz de conteúdo adulto de apenas 18 anos, Belle e Belinha, entrou em mais uma confusão. E vocês vão passar meu dia nesse momento porque eu vou fazer vocês conhecerem essa criatura. Entre todas as outras que ela vive entrando e saindo e outras que acabam entrando nela, ela e as amigas seminuas expulsaram um idoso acusado de fotografá-las sem autorização dentro do metrô em São Paulo. Bela e Belinha, que recentemente completou 18 anos há mais ou menos poucas semanas, abriu uma conta no OnlyFans assim que ficou maior de idade e foi gravar um filme adulto com ninguém menos que a catarinense MC Pipoquinha e quem mais? Andresa Uraque. Ela mesma sempre presente nas notícias deste canal. Após a polêmica, a atriz de conteúdo adulto flagrada expulsando o idoso que supostamente teria assediado e filmado sua bunda se pronunciou nas redes sociais. Bela e Belinha afirma que jamais tocaria num velho asqueroso e nojento como aquele e que agiu em defesa de sua amiga. Assista um vídeo. De graça, meu amor? Não. E a gente tava na tropa, a gente foi pro metrô, bem meninas, bem bonecas, lindas e empoderadas, não entendi o povo falando da nossa roupa, sendo que é carnaval. O velho de sei lá quantos milhões de anos começou a gravar a minha amiga, a Pietra, e aí tava a Rai também, gente. E aí, tipo assim, o velho tava olhando e tava assim, ó. A gente não tocou nele, a gente ia pra frente pra falar com ele, botei dedo na cara assim porque ele não quis, né, gente, mostrar o celular porque ele queria esse vídeo pra mais tarde fazer as nojeirinhas dele. Para quem não conhece a Beli Belinha, eu vou estragar agora esse privilégio de vocês. Além de participar do clipe da música Cachorrinhas de Ninguém Menos que Luísa Sonza, Beli Belinha se destacou com as frases marcantes como Eu hablo mesmo, que é uma frase que eu mesmo sempre falo, e Cadê o banheiro dos não binários? Um clássico dos memes. Uma mulher tem passado por um grande perrengue nesta internet de meu Deus e fora dela também. Isso depois de fazer uma brincadeira infeliz nas redes sociais. Ao voltar de um bloquinho de carnaval, Yasmin Rocha postou vídeo nos stories do Instagram do momento em que chegava em casa saindo de um carro de um motorista de aplicativo. Ao sair do veículo, a mulher afirma que havia urinado no banco do carro. Disse ela, tudo mijado, mijei no carro do Uber, disse a mulher com uma cara de deboche. Enquanto isso, o condutor dizia, vaza, se saia. A cena claramente deu a entender que o motorista estava bravo com a passageira. Na sequência, ela comenta com o namorado. Eu já tava toda molhada lá, eu fiz o quê? Mijei, eu tô toda mijada. Já tava molhada lá. Esqui, você vai tomar banho. Eu fiz o quê? Mijei. O vídeo acabou viralizando e causando revolta em muitas pessoas. Inclusive em outros motoristas de aplicativo. As cenas acabaram ganhando, obviamente, uma conotação negativa. E Yasmin passou a ser insultada e até receber ameaças. A moça voltou às suas redes sociais para relatar que as cenas gravadas e postadas por ela não passavam de uma brincadeira, de péssimo gosto. Segundo ela, uma mentirinha. Uma brincadeira que teria tomado proporções maiores do que imaginadas pela própria Yasmin. E agora, gente, eu não vou poder pegar o Uber. O Uber me cansou. Minha cara, minha cara tá em todos os WhatsApps de Uber. Eu ia acordar que começava na TV Bahia. O motorista em questão era amigo da Yasmin e chegou até a gravar um vídeo para comprovar a fala da sua amiga, dizendo que tudo não passava de uma grande brincadeira, de uma resenha. Oh, uma resenha, uma brincadeira, se tornou nessa confusão, nessa agonia. E o Burger King, hein, gente? Que tirou do ar nesta quinta-feira, dia 15, uma campanha publicitária com o ator pornô Kid Bengala. Adoro, maravilhoso. Vocês sabem quem é o Kid Bengala, não sabem? É um ator de filmes de amor intenso, adulto, que tem uma jeba de 29 centímetros. O comercial despertou polêmica nas redes sociais desde o seu lançamento, com usuários acusando a peça de ter um apelo sexual elevado e indesejado. No vídeo, já removido dos canais oficiais da marca, Bengala compara o tamanho dos lanches da rede de fast food com o comprimento de seu pênis. Ele diz... O Whopper não é nada artificial, gigante que nem eu. Eu que tenho propriedade pra falar de tamanho, vim aqui falar desse exagero. Em outro momento do vídeo, o ator simula a dificuldade de comer o sanduíche da marca e explica que o tamanho é um problema. Peraí, não tá valendo ainda não. Porque o negócio é grande, não cabe na minha boca. Isso é vingança, é vingança! Nas redes, uma parcela do público reclamou que o comercial poderia ser visto por crianças, o que despertaria questões sobre as piadas de cônio sexual da propaganda. Em nota, a imprensa, o Burger King declarou que preferiu não ampliar essa discussão, destacando que sempre posicionou a marca em campanha de bom humor, por isso optaram por retirar o material do ar. Eu, particularmente, achei genial esse comercial e eu vou dar uma militada aqui. Eles só tiraram o comercial do ar, essa história toda aconteceu, porque o assunto é sexo e sexo é tabu, inclusive para crianças, o que não deveria ser. Porque, inclusive, tem um comercial do próprio Burger King, bem recente, na mesma série, em que o jovem que tem a cara toda harmonizada, belíssimo, fala que ele é perfeito. Isso pode gerar gatilhos nas pessoas, inclusive crianças, que têm problema de autoaceitação, disforia, que não podem fazer, por exemplo, uma cirurgia. Mas aí não é tabu. Quem for feio, que se dane. E o assunto do momento foi a Baby do Brasil. Para quem é quarentona como eu, sabe que a gente está falando de ninguém menos que Baby Consuelo, uma grande cantora dos anos 70 e dos anos 80, que chegou a ser conhecida internacionalmente, com grandes hits e sucessos, e chegou a ser integrante dos novos baianos ali na primeira versão. Enfim, há alguns anos, Baby do Brasil virou evangélica e se envolveu em recente polêmica no carnaval, dizendo que o mundo teria entre 5 e 10 anos, porque o apocalipse estaria chegando. No ensejo, a Ivete Sangalo, boa da cabeça que é, disse que ia macetar o apocalipse. Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba o apocalipse. Em uma entrevista recente ao site Up News, a artista informou que foi orientada por ninguém menos que Deus para trazer aquele discurso. Ela disse que é uma popstora, uma mistura de pop com pastora, ou uma rockstora, uma mistura de pastora com rock, e que foi abduzida em maio de 1999, mas ninguém sabe disso e que vai contar em sua biografia. Para contextualizar as coisas aqui, a Baby do Brasil é mãe da pastora Sara Shiva, aquela do meme Aquilo Maravilhoso. Vocês lembram quando ela contou em uma entrevista que há 10 anos ela não fazia sexo, então fazia 10 anos que ela não via aquilo maravilhoso. Irmã da Nana e da Zabelê, as três que um dia formaram uma girl band chamada SNZ, Sara, Nana, Zabelê, donas deste maravilhoso hit. You better feel the flying angel Para encontrar você quando o seu amor deixa de ver O ator Reinaldo Janequini vai estrear nos espetáculos musicais com Priscila, a rainha do deserto. E deve chegar em junho aos palcos do Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. O ator maravilhoso vai dar vida ao personagem Anthony, uma drag queen que convida outros dois amigos para uma turnê de ônibus pelo deserto australiano. Mas tem como principal foco reencontrar o seu filho, com quem já não se relaciona há anos. O espetáculo leva Janequini ao mundo dos musicais mais de uma década após ser convidado para dividir a cena com Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo em Cabaré em 2011. Na época, o ator deixou o espetáculo após ser diagnosticado com o linfoma não Hodgkin, um câncer que foi completamente curado. No entanto, a escalação do ator não agradou parte do público e dividiu as opiniões nas redes sociais. Teve quem defendesse que o papel deveria ter sido designado a um profissional que realmente entende do assunto, ou seja, do universo drag. Eu particularmente discordo. Acho que ele é ator, fez o teste, passou, ele vai lá e faz. Mas a questão é que é um musical, onde você canta e dança. E eu nem vou entrar nessa história de que ele nunca sustentou a bandeira da causa para pegar um papel LGBT. Gente, isso é uma discussão muito grande, muito gigante. A questão é, vamos ver o Janequine cantando e dançando. Foi só abrir uma caixinha nos stories que choveu. Abrir uma caixinha nos stories que choveu. Chuva de mona, amor. Ei, eu já me animei. Eu desejo sorte aí para o gatão, né? Porque eu penso que ele vai precisar de sorte, de treino, de uma ótima direção. Em especial para esse papel tão icônico em que a coreografia é o foco cênico, visto que a música tem muito coro, pouco solo. Então eu acho que ele vai tirar isso de letra. O cantor católico Omar de Matos deu uma polêmica entrevista ao podcast Anima Podcast, onde disse que não gosta de ser chamado de gay, porque ele não é gay. Apenas hoje ele tem uma tendência à homossexualidade, pois acredita estar vivendo uma graça que Deus deu a ele e que não permite exercer práticas de homossexualidade. Visto que, segundo ele, não são seus desejos que ditam a regra. Quem dita a regra e o que deve seguir é o meu foco, disse ele. Você não gosta que fala que você é gay, não é isso? Na verdade, eu não sou gay. Mas qual é a diferença? Eu tenho tendência à homossexualidade, porque o gay é aquele que pratica. Ah, tá. Eu tenho tendência a ser, mas essa tendência não tem poder para me tirar da graça que eu estou nela. Embora se eu não buscar o Senhor, ela vai ter todo o poder. Mas não são os meus desejos que ditam a regra. Quem dita a regra é o meu foco. Aonde eu quero chegar? Lá. Então se é lá que eu vou chegar, eu vou lutar para chegar lá. Então Deus me transformou de um gay para um homem que tem uma tendência hoje a ser um gay. Mas ele só tem a tendência, porque ele não quer isso mais. Enfim, o cantor afirma que só está aqui hoje para dizer a todos que a experiência que ele faz, qualquer um pode fazer. E que a igreja não obrigou a fazer isso. Que ele vive o catecismo porque é delicioso e não é nenhuma imposição de Deus. A parte mais curiosa é que se não é uma imposição de Deus, por que ele está se esforçando tanto para não ser gay? Está segurando fogo no fiofó, de tudo que é jeito, se Deus não está impondo nada? Eu ia mostrar uma sequência de fotos dessa mona nos eventos que ele faz, para a gente analisar lookinhos, posturas e outras coisas mais. Mas eu descobri que tem uma entrevista dele de duas horas no podcast. E é claro que a gente vai fazer um vídeo dedicado, exclusivo nesse canal, dessa mona, explicando como ela faz para não ser gay e ser apenas um homem com tendências a ser gay. Aguardem. Chegou aquele momento em que a gente vê quem está matando a gente de raiva ou de amorzinho nessa internet. Primeiro, nós vamos passar um pouco de raiva. Cláudia Leite, ela mesma, resolveu mudar a letra de uma música consagrada do Carnaval baiano, porque fala o nome de um orixá. E ela trocou o nome desse orixá por o nome do Deus cristão. Assistam. A questão é, por que essa mulher com esse colã, apragatado no toba dela, cantando música secular, música do mundo, que é assim que os crentes chamam as músicas que não são evangélicas, não vira logo uma cantora evangélica? Por que as pessoas são fãs dessa mulher que já postou um vídeo de uma arma sobre uma bíblia durante as eleições passadas para mostrar que ela odeia gays, pretos, indígenas e pobres? Se fosse uma música de crente trocada por nomes de orixás. Temos sim uma versão maravilhosa de uma música de crente com adorações aos orixás e nós vamos ouvir agora. Entra na minha roça, entra na minha gira, com roxó se traz fartura, leva todas as quesilas, incorpora essa entidade, alimenta o meu ori, porque Oxalá é meu pai maior, faço um ebó pra ti. E agora nós vamos de amorzinho, né? O Marcos Caruso, maravilhoso ator da Rede Globo, que já foi casado quatro vezes com mulheres, agora dá um lindo depoimento sobre seu novo amor. Um enfermeiro, todo gatão, todo bonitão, igual a ele. Caruso, que tem 71 anos, está namorandinho. E ele falou que, apesar da patrulha de gente horrorosa e preconceituosa, ele acredita que pode viver todas as possibilidades de amor. E pode mesmo, Caruso. Toda forma de amor vale a pena em qualquer momento da nossa vida, tá? Não tem idade pra ser feliz. Eles já estão morando juntos, igual o sapatão. Namorou, casou. Só que, na real, eles já namoram desde 2018. Só agora que o romance se tornou público. Parabéns, mariconas lindas se pegando, namorando, casando e botando a cara no sol. Muito obrigado pra quem chegou até aqui no final da nossa revistinha de notícias inúteis, que certamente estragou o domingo de vocês ou rendeu boas cizadas. O nomínio da galera que está passando aqui é da galera que é assinante do canal. Então, assinem o canal. Você pode ser um Belover Baby, um Belover Super ou um Belover Mega. É bem baratinho. Em breve vai ter conteúdo exclusivo pra toda essa galera aqui. Você pode dar o print no seu nome. Coloca nos stories que eu compartilho. Não esquece de seguir o canal, deixar o seu like, deixar o comentário da sua notícia favorita. Tem duas maneiras legais de apoiar o canal. Um é o Apoia-se, que vem uma graninha todos os meses. E o Pix, que você manda qualquer valorzinho pra gente continuar fazendo vídeos maravilhosos. E agora estão passando aqui, ó, aqui debaixo, aqui nesse quadradinho, as duas últimas revistinhas da semana passada pra você continuar maratonando. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.